Olá, hoje é 28 de setembro e a gente está começando uma edição do Giro à Indignada, para você ficar por dentro de algumas notícias importantes que estão acontecendo essa semana. Então se liga, deixa o seu like aí para a gente, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse link porque a gente sempre fala que informação é poder. E por falar em poder, o maior babado dessa semana, sem dúvida alguma, vai ser o primeiro debate eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden. É as eleições, são as eleições americanas que acontecem daqui a cerca de um mês. E por que vai ser o grande babado? Não apenas por ser um debate, o primeiro debate entre os presidenciáveis dos Estados Unidos, mas por que nesse final de semana o jornal americano The New York Times publicou uma reportagem revelando as doações, as declarações, melhor dizendo, de imposto de renda do Donald Trump dos últimos 20 anos. Detalhe, o Donald Trump se recusava até hoje a abrir essa informação, ao contrário do que fizeram os últimos presidentes americanos, sempre que assumiam a Casa Branca ou até mesmo na campanha presidencial, eles abriam lá as suas doações, os seus bens, etc e tal. Donald Trump sempre se negou. E talvez agora, com essa revelação do jornal The New York Times, a gente comece a entender por quê. Sabe o que descobriu? O jornal, nessas declarações, que nos anos de 2016 e 2017, portanto, no ano da campanha eleitoral e no primeiro ano, depois que ele ganhou a presidência e no primeiro ano na Casa Branca, 2016 e 2017, Donald Trump declarou e pagou de imposto de renda 750 dólares. Gente, 750 dólares, dá o quê? Uns 4 mil reais? Nossa, não sei, fiz a conta aqui rápida de cabeça. É nada pro Donald Trump, você concorda comigo? Donald Trump, o magnata, o milionário, o bilionário, tem a torre Donald Trump, tem cassino, tem isso, tem aquilo, sempre posou, né? Como homem de negócios, o homem lá do você está demitido, um empresário de sucesso poderoso. Como é que uma pessoa dessa paga 4 mil reais, 5 mil que sejam, de imposto de renda? Opa! Pior! Nessas declarações de imposto de renda do Donald Trump, descobriu-se que nos últimos 15 anos, antes dessas eleições, portanto, a partir de 2000, mais ou menos, de 15 anos, em 10 anos, Donald Trump não pagou nada de imposto. E por que ele não pagou nada de imposto? Porque ele declarava, a Receita Federal lá dos Estados Unidos, que ele tinha tido prejuízo, que ele tinha perdido dinheiro com os seus negócios. E, portanto, se não ganhou nada, não tinha nada a pagar de imposto, certo? Aí temos uma questão, né? Mas, peraí, não era ele o homem todo poderoso? O homem de sucesso? E que, por isso, ia liderar os Estados Unidos com toda a sua competência empresarial, administrativa? E como é que as empresas tiveram prejuízo? Descobriram outra coisa também. Donald Trump, quando ia pedir empréstimo para banco, que, aliás, está devendo ouvir dizer 300 milhões de dólares, é muito dinheiro, e empréstimos que fez, quando ele chegava para pedir empréstimo no banco, ah, aí era outra história, aí ele era o magnata, as empresas, o dono do mundo, né? E, portanto, teria crédito para receber empréstimos milionários como esses aí que eu estou falando. E devem ser vários empréstimos, não apenas um, né? Mas, enfim, gente, caiu a casa do Donald Trump, o castelo do Donald Trump, virou cinzas, porque agora os americanos estão vendo que ele mentiu. Ele mentiu sobre o sucesso dele empresarial, ele mentiu sobre a falta de importância de mostrar a declaração de imposto de renda dele, ficou claro e óbvio agora por que ele se recusava em mostrar as declarações de imposto de renda, né? E tudo isso aconteceu, essa reportagem foi publicada esse final de semana, e tudo isso aconteceu agora, na véspera do debate entre os dois candidatos. Aliás, se você quiser assistir a esse debate, vai ter transmissão simultânea, com, como é que se fala? Tradução simultânea, e a transmissão ao vivo pelo UOL e pela CNN aqui no Brasil. Então, pelo UOL na internet e pela CNN Brasil, vocês vão poder acompanhar esse debate entre Donald Trump e Joe Biden na terça-feira, a partir das 10 horas da noite. Então, olha, promete, veio em boa hora essa revelação do jornal americano The New York Times, né? Vai ter muita explicação para dar o senhor Donald Trump. Enquanto isso, aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, agora parece que vai. Divulgou hoje, fez uma coletiva de imprensa no Palácio do Alvorada, lá em Brasília, chamou os jornalistas para dizer que agora vai ter um programa social chamado Bolsa Cidadã. O Bolsa Cidadã vai substituir o Bolsa Família. Não deram detalhes muito para variar, para variar, talvez seja de novo aquela velha estratégia do presidente Bolsonaro de lançar uma ideia e tal, e depois de ver as repercussões, ou ele diz que era isso mesmo, ou ele fala que a imprensa estava mentindo. A gente já acompanhou isso algumas vezes. Então, não deu detalhes sobre esse novo benefício, que, como eu disse, Bolsa Cidadã substituiria o Bolsa Família e agregaria aos beneficiários já do Bolsa Família aquelas pessoas que já são inscritas no programa de... Como é que chama o programa? Esqueci agora. Deixa eu ver aqui o nome que eu vou procurar aqui, que eu anotei em algum lugar. Ah, no cadastro. Cadastro alguma coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver que eu quero dar a informação certinha para vocês. Ah, achei. No cadastro único. Pronto. Então, agregaria ao Bolsa Família, a quem já ganha o Bolsa Família, seriam beneficiados também por esse Bolsa Cidadã, as pessoas que já fizeram as suas... já são inscritas nesse cadastro único. Isso, segundo cálculos por cima, feitos até porque, né, não se sabe exatamente quanto que vai ser pago. Isso não foi... Esse pequeno detalhe, né, não foi dado quanto vai ser... O benefício de quanto vai ser, né, mensal que as famílias recebem. Mas foi calculado já que isso seria um gasto de 25 bilhões de reais por ano. mais 25 bilhões, além dos 34,8 bilhões que já estão previstos para gastar com o Bolsa Família no que vem. 34,8 é o que vai gastar com o Bolsa Família. E para acrescentar esse pessoal do cadastro único, mais 25 bilhões de reais. Pergunta óbvia. Com que dinheiro? Onde está o dinheiro? A gente está vendo agora nesse processo de querer estender mais o auxílio emergencial, a questão é a seguinte, não tem dinheiro, né, para continuar além de dezembro. Então, pergunta óbvia, como é que vai arrojar mais 25 bilhões? E aí, atenção, assunto para a gente ficar de olho no que vai estar sendo discutido no Congresso Nacional. Porque essa ideia agora desse Bolsa Cidadã, Bolsa Cidadã, ele vai como um projeto de emenda constitucional para o Congresso. é o Congresso que vai votar, que vai decidir. Então, a gente tem que estar de olho no que vai estar acontecendo por lá em todas as discussões sobre esse assunto. Mas, de qualquer maneira, o que é importante a gente saber é que a previsão de onde viria esse dinheiro seria dos precatórios e do Fundeb. Os precatórios são dívidas que o governo tem com a sociedade civil, seja uma empresa, seja um cidadão, perdeu uma disputa judicial, tem que pagar dinheiro, ou então, recolheu o imposto a mais, tem que pagar dinheiro, e nunca tem dinheiro, para começo de conversa. As pessoas que dependem de um precatório do governo, demoram-se anos para o governo pagar, porque nunca tem dinheiro. Nunca tem dinheiro. E agora, o presidente, a ideia é dele, do Guedes, tirar parte desse dinheiro que seria pago de dívida para usar no Bolsa Cidadã. Detalhe, o que já tem gente dizendo, porque o governo diz, olha, nós vamos fazer isso com toda a responsabilidade, respeitando o teto de gastos, que é aquele limite que o governo tem, não pode gastar mais do que isso, se não cai na lei lá das pedaladas fiscais, improbidade administrativa e tal. Então, já estão dizendo, olha, isso aí é dívida. Você usar esse dinheiro e querer dizer que não tem como, não vai precisar repor esse dinheiro depois, você vai precisar, você só está protelando o problema. Então, não é bem assim, não, porque o governo tem que dizer de onde vem o dinheiro. Afinal de contas, tem que dizer, é lei, tem que falar, ó, nós vamos tirar 25 bilhões para o Bolsa Cidadã daqui. O outro lugar é o Fundeb, que é o fundo para a educação. E isso está sendo um grande problema para a educação básica. A gente sabe, gente, antes das eleições, qual era a prioridade que todo brasileiro falava? Educação, educação. O Fundeb é um fundo que existe, um dinheiro reservado, para a educação, para a educação básica. E agora, de novo, já não é a primeira vez, o governo federal vem com essa ideia de usar a parte do Fundeb, que é um fundo bilionário. Tem muito dinheiro no Fundeb, muito menos do que precisaria, né, para a nossa educação. Mas, enfim, tem bastante dinheiro ali reservado para a educação. E aí, qual que é a desculpa que eles estão dando agora? Fica de olho. Ah, não, é porque esse dinheiro vai ser usado para dar para as famílias que têm filhos estudando no ensino básico. Entendeu a relação? Pois é, não tem. Não tem. É, de fato, uma desculpa para tirar dinheiro que já está destinado, que já tem um fim destinado, para tirar dinheiro das nossas escolas de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. A política brasileira inventa uma maneira de não investir no que precisa, no que deve e no que a gente quer, que é a educação. Então, muito olho nesse assunto, muita atenção com esse assunto, porque é importante, a gente vai acompanhar, vai ser mandado na terça-feira, amanhã, né, na verdade, para o Congresso Nacional e lá vai ser discutida, então, essa questão a partir de amanhã, tá? Atenção aí para isso. Ainda falando do presidente Jair Bolsonaro, hoje veio uma notícia do candidato à prefeitura de São Paulo, né, o Guilherme Boulos, pelo PSOL, e ele, segundo ele, ele foi intimado a prestar um depoimento na Polícia Federal que supostamente seria sobre uma postagem que ele fez criticando Jair Bolsonaro. Aí, todo mundo já ficou de orelha em pé com dizer, como assim? Quer dizer que porque você, Boulos, ou qualquer um, postou alguma crítica ao presidente numa rede social, a Polícia Federal vai te chamar para prestar depoimento? A Polícia Federal não tem mais o que fazer, não? A Polícia Federal virou o quê? O guardiã do Bolsonaro? Porque tem os guardiões do Crivella, né? Então, agora a Polícia Federal é guardiã do Bolsonaro, não pode falar mal do presidente? A Polícia Federal vai para cima de você? Que história é essa? Que história é essa? Não está claro ainda, pelo menos para mim, vamos acompanhar nessa semana, que história é essa? Qual postagem foi essa? O advogado do Boulos foi hoje se interar desse assunto, foi lá na Polícia Federal, segundo disseram aí os assessores do Boulos, né? Para se interar sobre esse inquérito, sobre essa investigação, sobre esse pedido da Polícia Federal para que o Boulos dê essa explicação. Muito esquisita essa história. Muito esquisita essa história, a gente precisa ficar de olho nisso aí. E outra história terrível, que ainda pode mudar se houver pressão, foi uma decisão do Conama, que é um órgão que cuida do meio ambiente, né? Um órgão que até antes do governo Bolsonaro e do ministro Salles, que vocês veem aí, assumir, era formado por vários representantes, da sociedade civil, de ONGs, de órgãos ambientais, de pessoas que, de uma maneira direta ou indiretamente, de agricultura, etc., estão ligadas ao meio ambiente. O que fez? O ministro Salles, que já foi muito criticado lá atrás, quando fez isso, limpou o Conama, tirou um monte de gente, alegando que era para dar mais celeridade, para as decisões serem tomadas de um jeito mais rápido, mais prático, afinal de contas, era muita gente ali. E o que acontece agora? O Conama, esvaziado, sem esses representantes todos da sociedade civil, sobrou um ou outro ali, mas minoria, minoria. E o que aconteceu hoje? Esse Conama revogou medidas de proteção ao meio ambiente. Proteção aos manguezais, aos manguezais que dizem que são o berçário do oceano. É onde nascem várias espécies, nos mangues, que a gente acha feio, não danada? Pois é, só é conhecido como o berçário dos oceanos. Com essa revogação, vão poder mexer nos manguezais, vão poder mexer nas praias, nas áreas de restinga, nas dunas, vão poder queimar lixo tóxico, vão poder pegar água de irrigação, pra irrigação, em rio, em, sei lá onde, em nascente, em riacho, onde for, sem um projeto de impacto ambiental. Só isso. O que que tem opositores falando? Olha, estão fazendo isso que é pro mercado imobiliário. Estão fazendo isso, e seria uma alegação, inclusive, do próprio ministro, pra facilitar o turismo no Brasil. Porque a gente tem muita praia pra explorar, vamos explorar. Não é verdade? A gente tem muita floresta, vamos queimar. Passa a boiada, vamos passar a boiada. E agora a boiada vai passar nos manguezais, vai passar nas praias, vai passar nos nossos rios. Olha, foi uma bomba que caiu hoje essa notícia, não só pra órgãos ligados ao meio ambiente, já tá havendo uma grande mobilização no Congresso Nacional. O partido da rede já entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pra anular essa decisão do Conama. Vários deputados e senadores já estão se mobilizando também no Congresso Nacional pra criar leis, pra derrubar essas resoluções. Mas, assim, é chocante. É chocante. Quando você suspeita que querem destruir tudo, a Amazônia já queimou, Pantanal tá lá as cinzas. E agora vão mexer nos mangues, nas dunas, nas praias, nas extingas, a troco de quê? Existiam regras que protegiam esses locais. E agora essas regras foram revogadas. Assunto importante pra gente ficar de olho, pra gente acompanhar. Eram regras que até hoje protegiam esses locais, muitos deles conhecidos por santuários, e que agora não existem mais. Não existem mais. Vamos acompanhar. Assunto importante. E pra fechar, uma notícia também, a antecipação da aposentadoria do ministro Celso de Mello. ele é o decano, ele vai completar 75 anos no dia 1º de novembro, e a partir dessa data, portanto, compulsoriamente, assim que um ministro do STF chega a 75 anos, ele tem que se aposentar, querendo ou não, por isso é chamada de aposentadoria compulsória. Pois bem, ele decidiu não esperar até 1º de novembro. A gente sabe, já falou, não há indignada, que o ministro Celso de Mello estava afastado desde agosto, ele teve que passar por uma cirurgia, ele estava em licença médica, e teve que prorrogar essa licença médica, e agora, então, ao tomar essa decisão de pedir a antecipação da aposentadoria dele para outubro, é um mês, não vai fazer grande diferença, né, mas chamou a atenção, porque tem muita gente que coloca as fichas no Celso de Mello como uma pessoa que pode ainda ter decisões mais ponderadas com relação ao que está acontecendo no governo federal. inclusive, o Celso de Mello é o relator daquela decisão de que o presidente Jair Bolsonaro teria que prestar um depoimento pessoalmente à Polícia Federal para explicar a denúncia que existe de que ele teria recebido informações privilegiadas da Polícia Federal sobre a história da rachadinha, ele e o filho dele, Flávio, que está envolvido naquela operação lá Furna da Onça, certo? Na verdade, quem foi envolvido foi o Queiroz, mas quem manda no Queiroz? Aham! Quem colocou o Queiroz no Flávio? O pai, exato. Pois é, o ministro Celso de Mello, que é o relator desse processo, entendeu que o Bolsonaro tem que prestar depoimento pessoalmente. A gente sabe que o Bolsonaro recorreu. O Marco Aurélio Mello decidiu que ia colocar para o plenário decidir. Ele falou, não, eu não vou tomar essa decisão. Deixa o plenário do STF decidir. E o ministro Celso de Mello vai voltar para o STF a tempo de fazer parte dessa reunião plenária, desse tribunal, para decidir se o presidente Jair Bolsonaro vai ter que prestar depoimento pessoalmente e responder as perguntas ali na lata ou se ele vai poder responder por escrito ou os advogados dele vão poder responder por ele essas questões. Então é isso, minha gente. É um giro aí para você ficar por dentro de algumas notícias importantes. A gente teve bastante discussão também esse final de semana sobre a Luísa Trajano das lojas Magazine Luísa, que resolveu fazer uma seleção para um programa de trainee só para negros. Foi acusada de racismo. Já falaram, já a própria justiça inclusive, que não é racismo nada, muito pelo contrário. é uma reparação social depois de tantos anos de escravidão e de poucas oportunidades para a comunidade negra do nosso país. E aí tem a deputada Bia Kicis fazendo gracinha com Sérgio Moro, com Mandetta, pintando eles de negro, dizendo que agora eles vão conseguir uma vaga porque os dois estão desempregados, a gente sabe que os dois agora viraram adversários do presidente Jair Bolsonaro e a Bia Kicis a gente sabe que é uma grande defensora do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, muita coisa acontecendo, a gente vai se ver na... Amanhã tem entrevista aqui no canal bacana sobre aquele documentário que a gente falou do dilema das redes. Eu conversei com um advogado especialista em crimes cibernéticos e ele veio dar muita informação interessante pra gente, pra gente saber que dados estão usando e o que a gente pode fazer pra evitar que as nossas informações sejam usadas contra nós, inclusive. Tá? Então fiquem espertos aí pra amanhã esse nosso vídeo. Essa semana não teremos a indignada ao vivo. A gente vai se ver ao vivo na semana que vem. Com certeza vou estar aí esperando esse nosso encontro. Um grande beijo pra todos vocês. Ótima semana de olho na notícia. A qualquer momento a gente pode voltar. Você sabe, aciona o sininho, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e inscreva-se no canal. Beijo, gente. Tudo de bom. Ótima semana. Tchau.